Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos ver a nova fusão do A3 Steel Alive. Nós vamos ver o novo, a nova montaria do A3 Steel Alive. Vamos falar, eu vou dar a minha opinião sobre A3 Steel Alive, a minha sincera opinião, se eu acho que vale a pena jogar A3 Steel Alive ou não, se está dando dinheiro ou não, porque eu parei, faz hoje exatamente 27 dias que eu não jogo A3 Steel Alive, hoje eu fiz o login e atualização porque teve a fusão, está bom para ver, e se está valendo a pena ganhar e farmar ineto ou não, quais são as dificuldades do jogo, certo? E antes de a gente seguir para o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Quase que eu perdi o pensamento aqui, mas vamos embora. Vamos ver aqui a nova montaria, certo? Então essa aqui é a nova montaria, o Chico, tá bom? É legalzinho, não dá para virar ele aqui. Ele vai dar diminuição de dano crítico, físico e mágico, tá bom? Mais EVA crítica e física e vida. É um bom, é uma boa montaria, tá bom? Hoje, pessoal, o jogo está, o A3 Steel Alive está no level 240 e agora saiu os conjuntos aqui, mítico. Então é que você vai poder despertar os seus conjuntos, é, level 220 para 240, tá bom? Aqui o meu ainda não está 240 porque eu não cheguei no level 240, mas já é 240 e você pode fazer 240 mítico. Aí, pessoal, quando você conseguir o 240 mítico, vai chegar o level 260. Na versão coreana do A3 Steel Alive já existe o level 260. Então, pessoal, vai ter nova atualização, nova atualização, aí novo conjunto, novas montarias, talvez novo espiritualista. E aí que está o problema? Você tem que escolher no A3 entre subir de level e entrar para uma guild forte, tá? Ou você escolhe, é, farmar e tu, porque ou um ou outro não dá certo, porque se você quiser competir, você vai precisar gastar o seu Inetrium para farmar os seus equipamentos, tá bom? Para você ficar forte. E aí que está o problema. Quem quer recuperar o dinheiro que gastou muito dinheiro na entrada do jogo, não vai conseguir, pessoal. Que vai ter o level 260 se não tiver o level 280 porque já está desenvolvido na Coreia. Então, eles só vão lançando, enrolando e mantendo os personagens que estão aqui, os pessoas que estão aqui hoje jogando e gastando dinheiro. É um erro do A3, pessoal. A cagada toda do A3 que está fazendo o A3 perder jogadores. É justamente a própria Netmarble, já no lançamento, pegou e colocou todo mundo junto com o jogo que já existia. E era jogador Pay Twin. Então, você começava no level 200, pessoal, tá? Tinha os pacotes, ela compra 190, 200. Só que você sobe para o level 200 e não dá muita força, tá bom? Não dá força. Eu chego aqui hoje, uma conta nova, já chega no 200, dá para ir para 240. Você vai ser um saco vazio. Demora muito para subir aqui, você subir os equipamentos, subir as armas, tá bom? Tem que fazer missão diária todo dia, cansativo. E aí esses players que já estão ali estão muito fortes. Mesmo que você esteja o mesmo level deles, mesmo que você gaste um pouco de dinheiro, você não vai alcançar o poder deles. E no A3, se você não tiver pelo menos 10% de diferença, você não consegue nem competir. Você já vira uma faísca, morre rapidão, tá bom? Morre mais rápido que esses monstros aqui que eu estou matando no automático nesse momento. Que eu estou botando aqui, está vendo? Está no automático e está matando os monstros ali. Você vai ser esses monstros aí perto dos outros heróis, se você não tiver pelo menos 10% perto deles. Você veja o rank, pessoal, tá? Olha o rank. Eu estou 27 dias sem jogar. De todos os servidores, eu estou em 340. Só tem dois servidores, pessoal, tá bom? E eu acabei de entrar, então não tem nem 300 jogadores ativos hoje no A3. No mundo todo, no mundo todo, tá? Tem aproximadamente, no login diário aqui do meu Samsung Galaxy, tá bom? Tem aqui o programa da Samsung que mostra quantas pessoas fazem login no jogo na linha Samsung Galaxy. E no mundo todo está menos de 200 por dia no A3 Steel Live. Enquanto o Mir M, pessoal, está com 14 mil logins diários. Olha só, 180 para 14 mil logins diários. E a gente só está com dois servidores, tá bom? Eu estou aqui no servidor, eu acho que agora é o servidor 21. Tem 21 e 22, juntou tudo, tá bom, pessoal? Só tem dois servidores, tá? Eu falei que eu iria parar de jogar até sair um servidor novo para ser competitivo. Só que, pessoal, não sei qual vai ser o futuro do A3 hoje, tá bom, pessoal? Olha aqui, eu estou em 1 de maga, eu estou em 13º, pessoal. Praticamente um mês sem jogar e ainda estou nessa posição. E olha só, todo servidor 340 jogadores, tá bom, guys? Porque o meu poder de combate aqui é razoável. Pode ter outros que pararam aqui. Então, pessoal, de nível aqui, eu estava entre os primeiros, agora eu estou em 157, tá bom? É muito pouco jogador. Dá para farmar inétrio, pessoal? Vamos ver aqui. Aventura especial. Inétrio, tá bom? Eu acho que eu não consigo entrar? Dá, dá para entrar, pessoal. Então, dá para você farmar inétrio todos os dias? Só que antes, pessoal, você tinha aqui, você ganhava radiane gratuita todos os dias, tá bom? Eu tenho isso aqui, eu ganhei tudo de grátis, fazendo missões da guild e tal. Só que eles cortaram, você não ganha mais fazendo na guild radiane gratuita. Então, você precisa de radiane que você tem que gastar, você vai ganhar muito pouco agora, tá? E você precisa comprar o diamante vermelho. Eu tenho 45 aqui ainda. Eu vou fazer login aqui e vou fazer esses farms. Eu não vou fazer hoje, porque eu estou com pouco tempo. Mas eu vou terminar de farmar aqui e vou jogar para a minha carteira. Vou continuar acompanhando o crescimento do Itu na Marblex. Então, você precisa de inétrio e radiane para fazer Itu. E tudo aqui vai dinheiro, tá bom? Então, você precisa de diamante vermelho e você precisa de radiane para formar inétrio. E depois o inétrio mais diamante vermelho e você faz Itu. Só que aí os dois precisam de dinheiro. Então, vai valer menos ainda para você farmar, tá? O que estraga o jogo aqui, pessoal, é a Netmarble gerencia muito mal o jogo, tá, pessoal? A Netmarble gerencia o jogo muito mal. Aqui onde você farma inétrio. Está gerenciando muito mal o jogo. Por isso que está essa cagada toda desde o lançamento, tá bom? Aí tem os outros players, pessoal. Os próprios players estragam o jogo. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos ver aqui. Olha só. Social, tá bom? Rival. Alguns já sumiram aqui, tá? E depois vai sumir. Mas olha aqui. Esse idiota aqui. Esse idiota. Eu acho, se não me engano, ele é brasileiro, esse idiota, tá? O cara, pessoal, ele está aqui vendo o ranking. Aqui não vou conseguir ver o ranking dele. De mata-mata para ele se mostrar para os outros. Então, assim, ele vai lá e tenta matar um cara forte. Aí ele perde. Ele vai matar um cara fraco para mostrar que ele também mata, entendeu? Ele é um imbecil. Ele quer mostrar que ele também mata. Ele vem... Aí agora, para ele, ele vai aparecer aqui. Ele vai me perseguir. Eu estou aqui numa área fora do local onde tem vários players. Ele vai vir aqui. Daqui a pouco ele vai ver que eu estou lá e ele vai vir me matar para ganhar um pontinho. E é isso que está estragando o jogo. Esses idiotas aí, entendeu? Esse tipo de gente idiota, tá? Tem até... Se eu achar o print que eu vou mostrar na tela, o brasileiro aqui falando para eu trocar de servidor. Tem que gastar 150 reais para trocar de servidor, senão ele vai virar alvo dele. Então, foi esses motivos hoje, ó. Está vendo aqui? Já matado aqui, ó. Está vendo? Já mataram o cara. O cara está ali farmando o inetriozinho, pessoal. Para tentar ganhar, às vezes, um dinheirinho. Aí os imbecil lá no bate-papo, sabe? Aquele salo, ah, essas contas alt estão desvalorizando o ITU. Como que vai desvalorizar o ITU se nem tem jogador, meus amigos? Como que vai desvalorizar se não tem jogador para uma moeda ter valor? Tem que ter lá no blockchain, lá, as trocas, as negociações. Aí todo mundo está vendo que aquela moeda tem bastante negociação. Entendeu? Lógico que pode ter uma inflação se houver muita venda, igual foi no lançamento do A3 aqui, que deixaram acumular um monte. Aí houve uma inflação, subiu, tinha muita gente vendendo. Aí surgiu uma inflação, desvalorizou o ITU, certo? Agora, se tem gente negociando, se tem gente comprando, não vai desvalorizar. Entendeu? É a mesma coisa que acontece no Mirame também. Os pessoal, ah, porque com tal, tipo, quando está bot, porque não sei o quê. Bot, bot, bot. Cara, se não tiver o bot, o bot ali é um player. Eu estou bot, porque eu só boto ali farmar e não estou jogando muito Mirame ainda. Eu não me achei no jogo, tá bom? Eu quero ver se eu aprendo a jogar Mirame para trazer para o canal. Mas está difícil. Eu não me encontrei ainda, não gosto. O meu jogo favorito de 2022 foi o A3 Steel Alive. E eu estou muito desapontado, muito triste de ter parado de jogar. Eu estava esperando sair um servidor novo. Não sei qual vai ser o futuro do A3, pessoal. Eu vou pegar o meu ITU. Não vou desfazer do meu dinheirinho que eu tenho lá na Marblex. Está aplicado. Eu vou continuar fazendo vídeos do acompanhamento, de como está o Inétrio e o ITU e tal. No mês que vem agora vai ter um vídeo sim, eu vou fazer. Aí eu vou começar a farmar no Mirame. Vou comparar o Mirame com o A3, tá bom, pessoal? Continue seguindo o canal. Deixe o seu like. Bota se inscrever aí que a gente vai fazer comparativos entre o ITU e o Draco, né? Vê qual vai valer mais, tá bom, pessoal? Do Mirame versus o A3. Eu já estou comparando o A3 com o Ni no Kuni. E agora nós vamos acompanhar os três. Se você ver também, pessoal, o Ni no Kuni perdeu bastante jogador. É culpa da Netmarble. É muito mal administrado os jogos, pessoal. Está saindo agora o Let's Catch a Rit. Vamos torcer que seja bom. Depois vai vir o RF Project, tá bom? Que é de RPG de robôs. Eu estou pensando em trazer esse RF Project para o canal. Mas se torcendo para a Netmarble ou não destruir o jogo também. O problema da Netmarble é que ela ainda está pensando só em dinheiro. Ela não se esqueceu ainda. Ela não se tocou ainda. Que quem joga jogo Play to Earn NFT quer ganhar dinheiro, pessoal. A gente não quer só pagar. E aí é muita dificuldade para você farmar. Se você tem muita dificuldade de farmar, você desanima. Você só gasta, gasta, gasta e ganha pouco. Eu ganhei dinheiro no A3, tá bom? Ganhei dinheiro no A3. Pouquinho, mas ganhei. Tá bom? Se eu parar agora, eu estou saindo no lucro. Não tive prejuízo, tá, pessoal? A ideia para você hoje, se você quer ganhar dinheiro no A3, você vai ter que comprar Radiane, comprar diamante vermelho, que aí já não está mais tão bom quanto um tempo atrás, tá? Para você ganhar dinheiro. E farmar em Netrium e começar a vender ou passar para a sua carteira e transformar em dinheiro. Se você quiser crescer de level, tá bom? Presta atenção. Se você quiser crescer de level, ficar numa guild dominante para farmar em Netrium mais rápido, você não vai recuperar o seu dinheiro nunca. Você só vai perder, você só vai gastar dinheiro e você nunca vai recuperar o seu dinheiro nunca mais, tá bom? A maneira de você recuperar o seu dinheiro é farmar em Netrium e esquecer guild dominante, tá bom? E torcer para esses babacas não ficarem te matando. Ou, olha a hora que os babacas não estão jogando e vai lá farmar o seu Netrium e cai fora. Vira um bot, tá bom? Não perca seu tempo fazendo missão diária que não vai valer a pena. É só ganhar dinheiro e cai fora e deixa eles lá. E outra coisa, pessoal, como está muito pouco jogador, a hora que chegar aí no level 260, 280, não sei ainda se tem 280, tá bom? Pessoal, não acompanhei mais o servidor coreano. Se para chegar lá e com esse pouco jogador não vai ter atualização, atualização vai ser espiritualista, novo chu, novo não sei o que, para manter os caras aí gastando dinheiro e eles não vão gastar aí porque tem que ter desenvolvedor. Ninguém faz um jogo só para bonito, tá bom, pessoal? É para ganhar dinheiro. Só que o jogo não está rendendo para eles, eles administraram muito ruim. Podia ter vários jogadores, tá? O Mir M está com 14 mil, daqui a pouco vai ser servidor novo. Não é misturado com o americano, que eles pagam 5 vezes mais barato que você, tá bom, pessoal? Aqui é brasileiro. Lá no Mir M é só servidor brasileiro, Sul América. E aqui você está junto com os americanos e eles pagam 5 vezes mais barato que você aqui nos pacotes e te destroem na porrada, tá bom? Te humilha ainda, né? Então, pessoal, é outra desvantagem também do A3 é você estar misturado com os americanos, tá bom, pessoal? Eles ganham muito bem, melhor que a gente e pagam 5 vezes mais barato que a gente, tá bom? Então já tira por aí. Você sempre vai ganhar menos, você sempre vai ganhar menos que os americanos, tá bom? Você sempre vai custar mais caro para você e eles sempre vão estar em vantagem. E eles estão jogadores peito in, de móvel, eles não são jogadores de NFT. Eles já estavam aqui quando o jogo virou NFT. Esse é o erro, tá bom, pessoal? Esse é o erro. Bom, pessoal, eu acho que eu desabafei aqui, tá? Eu torço pelo A3, eu gosto do A3. Eu quero que melhore para eu começar a fazer vídeo de novo, que é um jogo muito bom. Eu estou aqui. Nossa, vontade de jogar, cara. Mas não dá para jogar. Eu sei que daqui a pouco os caras vão vir aqui me matar. É capaz de eu nem terminar aqui o vídeo e os caras vêm me matar, pessoal. Ridículo isso, tá bom? Eu tenho certeza que até aqui agora eles não perceberam que eu estou online ainda. Daqui a pouco eles vão vir aqui me matar igual uns idiotas. E isso está estragando o jogo. O que eu vou fazer? Vou gastar esses meus diamante vermelho e nunca mais vou entrar nessa conta aqui, tá bom, pessoal? A não ser que seja uma conta nova. É triste isso, tá? Eu sou um cara que eu fiz muito pelo A3. Eu fiz vários vídeos de A3. Eu trouxe jogadores para A3. E até um desses caras, muitos desses caras aqui que me mataram, pessoal, é brasileiro, cara. Os caras estão vendo aqui fazendo pelo jogo, lutando pelo jogo, os caras me matando para... Porque, sei lá, eu acho que eu fiz aquele vídeo de Malicious vs Dark Destiny. Mas não é para humilhar a Dark Destiny, pessoal. Era para fazer o jogo ser legal, para as pessoas verem. Nossa, tem a guerra, vamos jogar também, que jogo bacana. E os caras levou isso para o lado, pessoal, e começaram a me matar, pessoal. É ridículo isso, tá bom? Foi ridículo, eu fico muito triste. O meu fim aqui no A3 foi mais ou menos igual ao do Salles. Pessoal, o Salles, que é um youtuber famoso, parou de jogar o A3 porque começaram a caçar ele, pessoal. E ele sabe, se ele assistiu o vídeo aqui, ele sabe do que eu estou falando, tá bom, pessoal? Eu estou me desabafando aqui. Eu torço pela comunidade do A3, eu torço para eu poder voltar a jogar, certo? Que é um jogo muito legal, mas, enfim, infelizmente mal administrado. E também tem jogadores que não são da categoria Play to Earn NFT, que estragam o jogo, tá bom, pessoal? Uns caras idiotas que acabam com o jogo, tá bom? Então, infelizmente é isso, pessoal. Então, hoje você vê, só temos dois servidores, não temos mais quatro, seis servidores, tá bom? Vai ficar um pouco mais lotado de gente aqui, tá bom? Eu quero fazer um vídeo ainda também como farmar em Netrim rápido, para você que quer recuperar sua conta, talvez, tá bom? Você vai ter que aprender a fazer farm no nível 2 e deixar uma guild dominante de lado. É isso aí, então, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe a sua opinião do que você acha, se eu estou certo, se eu estou errado, o que você pensa do A3, tá bom? Por favor, muito obrigado. Continuem me seguindo e eu vou estar trazendo mais e mais vídeos aí para a comunidade NFT. E também quero ver se eu trago também vídeos aí de Mir M em seguida, tá bom, pessoal? Valeu, um abraço, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.